Beijo pra todo mundo aí Meus membros Meus membros é ótimo Os membros do canal, esses lascados que me ajudam Você quer ser membro do canal, ajudar O que você vai ganhar em troca? Nada Não ganhar nada em troca, ganha simplesmente meu amor e meu carinho Vai ganhar camisa, você pagando frete Pô, mas você é muito cara de pau Você falando isso, claro, eu não sou hipócrita Quem quer me ajudar, me ajuda Quem não quer, não ajuda, é isso aí Os membros do meu canal, eles me ajudam de verdade Porque eu não tenho nada aqui Tipo, ó, se você for membro do canal, você vai participar de grupos especiais Você vai ter acesso ao meu WhatsApp Não, todo mundo do Brasil inteiro tem acesso ao meu WhatsApp Que é único Só tem esse aqui, é 719-9190-2805 Todo mundo sabe E grupos do WhatsApp público também Tá aqui na descrição do vídeo É tudo de graça pra todo mundo É melhor todo mundo trocar ideia junto Do que eu fazer grupos para membros Então os membros que pagam e me ajudam É porque gostam do meu trabalho É isso, tá? E aí, acho que o único benefício que eu dou, por enquanto, aos membros É a questão da camisa, né? Quem tem o amarelinho Já leva a camisa pra casa Só paga o frete Ainda tem isso, tem que pagar o frete Cara, eu sou muito caro de pau, né? Mas é isso mesmo Um beijo pra vocês aí, ó E aí, o mais divertido É o chat aí O chat desses mal acabado, ó As conversas paralelas Desses abestalhados aí Do chat Mas como assim, tio Chico? Tem gente também que reclama Que eu fico xingando os meus inscritos É porque aqui não tem muita gente sensível, não Então, vamos lá Que eu fico xingando os meus inscritos Música E aí Legenda Adriana Zanotto